Salve rapaziada, mano, tranquilidade? Como é que vocês estão? E claro, me conta aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Finalmente, chegou tão esperado o vídeo que eu queria fazer, que é testando jogos na minha placa de vídeo, que é uma RTX 2060. Cara, e no vídeo que eu fiz da minha review, muita gente deu a sugestão de eu fazer esse vídeo. Infelizmente não vai dar pra eu colocar todo mundo, mas eu vou colocar algumas pessoas, tá? Vai estar em algum lugar aqui da tela. Muito obrigado pela sugestão e finalmente eu fiz aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro também, é que eu não vou fazer a captura de tela. Por quê? Porque muita gente também me falou pra eu mostrar como é jogando nesse gigante, desse monitor aqui. Eu achei bem interessante e do outro jeito eu fiz um monte de teste. Cara, deu ruim, não sei o que aconteceu. O áudio bugou, então vou fazer, vou botar meu tripé aqui, eu acho. Vou achar a melhor posição e vou mostrar pra vocês. Mas relaxa que eu configurei o MSI Afterburn pra mostrar os FPS que vão estar no jogo, pra mostrar a temperatura, a frequência, quanto por cento tá usando da minha placa. Cara, basicamente tá tudo aqui, completasso. Antes do videozinho começar aqui, queria fazer um agradecimento. Pronto, chegamos. Chegamos a 500 inscritos. A gente tá crescendo muito rápido, mano. Que felicidade, na moral. Ver que meus vídeos estão rendendo. A gente sempre troca ideia nos comentários, então pode comentar aí, bem tranquilo. Tudo mais, tem o meu Instagram também. Vou estar deixando o arroba aqui. Vai estar tudo lá, pra gente ter um contato mais próximo. Sempre respondo todo mundo, tá? Então se eu demorar um pouquinho, relaxa. Que deve ser porque eu estou respondendo outras pessoas também. Mas eu vou te responder, hein? Galera, então quais vão ser os jogos que eu vou estar testando aqui? Bom, vou adiantar que são logo três que eu decidi fazer. Infelizmente, não vou poder ter o Warzone porque eu desinstalei ele. De tanta raiva que eu passei com a minha internet. E, sinceramente, um desabafo que eu tô pensando em trocar de operador. Não vou falar qual eu uso, mas meu plano também não é muito bom. Daí acaba que ficou bem estressante. Bom, mais os jogos vão ser, respectivamente, o Cyberpunk 2077. Que é um jogo bem pesadinho. Acho que vai ser interessante a gente testar ele. O outro vai ser um jogo mais leve. Vai ser o Wads. Que é um jogo muito bom. Mas, como eu disse, é leve. Mas serve pra termo de comparação. E, por último, o Need for Speed Heat. Que, de novo, é um jogo pesado também. Eu acho que ele é mais pesado que o Cyberpunk pra minha placa. Até eu tenho essa leve impressão. Mas a gente vai tirar as conclusões tudo hoje. Então, vamos pro vídeo. Bom, rapaziada. Tamo aqui agora no Need for Speed Heat. Coloquei tudo no alto, ó. Como vocês podem ver. Nada no Ultra. Tudo no alto mesmo. E esses já estão vendo a temperatura, né? 83. Já não é algo tão usual pra mim, tá? Mas, vamos ver aqui. Ó. Mas, porra, o jogo tá bonito, hein? Na moral. O jogo tá lindo demais. E tá bem estável o FPS. Cara, esse jogo aqui é de... É... Acho que é o mais lindo, assim. Que eu posso usar aqui. Até no celular. Que a qualidade já reduz bastante. Ele tá muito lindo, mano. Pô. FPS tá bem estável. A única coisa ruim, acredito eu, aqui é a temperatura. Mas... Acho que é até normal, cara. Porque... As placas são feitas pra aguentar uma temperatura mais elevada, né? Mas... Eu, do jeito... Cagão que sou. Depois de uma horinha ou uma horinha e meia de jogo, eu sairia. Pra baixar um pouco a temperatura mesmo, sabe? Questão... Questão de segurança. Sei lá. Mas é coisa minha, tá? Mas, assim. O jogo tá lindo. E de noite ainda. Meu Deus do céu, cara. Na moral, hein? Esse aqui é jogão. Vamos pro próximo. Rapaziada, tamo aqui, então. Coloquei numa parte um pouco mais pesada. No game, que é o deserto. Acho que ele já sobe bastante a nossa temperatura, como vocês podem ver aqui. E eu quero fazer um teste mais pesado e quero ligar o Ray Tracing, tá? Vamos colocar aqui, então. Provavelmente eu vou deixar no baixo, porque eu acho que no médio e no alto não vai. Mas a gente vai fazer o teste também. Ó. Coloquei no médio. É, não tem baixo, só tem médio. Vamos ver. Ó. Cara. O jogo ficou mais bonitinho. Vamos mudar um rolê aqui. Mas, ó. Andando eu já sinto um pouquinho o FPS. Mas é pouca coisa, mano. Não é nada que atrapalhe, não. Vamos dar um rolezinho aqui de boa. Opa, mas fala aí, mano. Esse jogo é bonito demais, velho. Sem condição. Muito foda. Olha isso. Muito lindo. Muito lindo. Olha, por incrível que pareça, coloquei o Ray Tracing aqui no baixo. E não tá pesando muito, não. Só ficou um pouco abaixo do 60. Mas ainda é bem jogável, tá? Não é nada que atrapalhe, não. Rapaziada, vamos subir o Ray Tracing aqui, então. E vamos ver qual que vai ser. Configurações. E aqui embaixo, ó. Vamos botar no ultra. Porra aí. Ultra é pesado, mano. Vamos ver. Ó. Ainda até que não caiu, o Major ficou mais bonito ainda. Vocês conseguem ver pelos reflexos. Caraca, ficou bonito, cara. Pior que o Ray Tracing nesse jogo vai. Mas, como eu já falei, eu prefiro muito mais desempenho, né? Do que qualidade de imagem. Então eu deixo desligado mesmo, porque já fica bem mais estável acima dos 60, tá? Bom, vamos pro próximo jogo. Mas, creio eu, ficou bem bonito, tá? Mercada. De volta. Tamo aqui no Hades. Jogaço, jogaço. Não tem outro. Isso aqui é jogaço. Recomendo demais. E olha isso aqui, galera. 54 graus, como eu disse, é um jogo muito de boa. Muito de boa. FPS travado em 165. E vamos numa playzinha rápida aqui que... O jogo é frenético, hein? E claro, ele tá lindo. Ele não tem ajuste de gráfico, se eu não me engano. Mas, ele é maravilhoso, tá? Vamos na nossa gameplayzinha aqui. É o que eu mais tô jogando no momento também. Ele é... Cara, ele é satisfatório demais. Inclusive, eu acho que eu vou trazer uma gameplay dele no canal aqui. Esse jogo aqui merece. Se eu não me engano, ele foi indicado a jogo do ano também, tá? Nossa, ele é muito satisfatório, cara. Não tem como não. Desculpa, mas eu babo ovo desse jogo aqui mesmo. Que ele merece. Ó, cara. O FPS é travado em 165 esse jogo. É muito bom de jogar. E a temperatura até caiu da placa. Poxa, muito brabo. Não usa muito da GPU também, né? Como vocês estão vendo. Acho que pega bastante do processador até. No caso, o meu é um Ryzen 5, 5500. Então, é bem tranquilo, tá? Sinceramente. Ó, brabo, brabo. Cara, eu acho que tá bom de gameplayzinha já. Senão, eu vou ficar aqui jogando a tarde inteira. Então, vamos para as considerações finais do vídeo. Pessoal, pelo vídeo é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Que eu tenha passado alguma informação legal. Vocês tenham gostado da review. Queria agradecer muito aos novos inscritos. Aos inscritos antigos também. Que estão ajudando a gente a crescer. E sempre trazer novos conteúdos para o canal. Cara, isso é muito foda. A gente tá crescendo bastante. E fé que a gente chega a 1K até esse ano, hein gente? Muito obrigado. Cara, peço desculpa aqui também. Se eu... Se a imagem não ficou muito boa da tela. Eu realmente tive dificuldade para fazer a captura. Mas eu ainda vou estudar isso. Só para vocês terem ideia. Para eu configurar o MSI. Foi mó trampo, cara. Mas eu consegui fazer pelo menos isso. Mas vídeos com este teor. Eu pretendo fazer captura de tela, tá? Então, podem contar com isso. Enfim, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Cara, tamo junto. Me segue no Instagram. E é nóis. Muito obrigado por assistir. Até mais.